As obras de infraestrutura podem ser vistas em todas as regiões da capital. Os trabalhos no terminal Isidória, que começaram em setembro de 2019. Nós vamos entregá-las esse ano, a obra vai ser concluída, e aí naturalmente precisa entrar o operador, que são as empresas de ônibus, a quem cabe colocar catracas, displays, mobiliário, enfim, em geral, né? Toda a parte de comunicação. Mas a obra em si vai ser entregue rapidamente. O telhado já está pronto, só falta terminar o forro. O terminal também vai ter espaço para lojas e lanchonetes. Os ônibus do BRT vão passar aqui pelo novo terminal Isidória. Aliás, este terminal tem 9 mil metros quadrados de área construída. É três vezes maior que o que existia aqui, e foi completamente demolido. O viaduto da moda na região da 44, entregue em setembro, facilitou a vida de quem passa por aqui. Já que liga as regiões norte e sul da capital. É rápido o fluido do trânsito, né? Para você ajuda demais? Tudo, o melhor que tu quer. Passa muito aqui, como é que é? Quase todos os dias. Em vez de eu pegar a independência ali toda, de sair bem ali para a rodoviária, ou passar ali pelo fundo, pela contorno, para chegar aqui, não. Já economizou, eu transito aqui todos os dias, sabe? Economizei uns 10 a 15 minutos. Até o final do ano, a prefeitura pretende entregar obras importantes, como a Praça do Trabalhador, o viaduto da Jamel Sicílio, e o que liga o setor leste universitário ao Jardim Novo Mundo. Outra obra que deve ser entregue até o final do ano é o viaduto da Perimetral, que liga o setor Urias Magalhães a vários bairros da região norte, justamente pela Avenida Goiás Norte. O viaduto vai ajudar principalmente os motoristas que passam diariamente por aqui e desafogar o trânsito pesado e caótico da região. São obras que vão ajudar a promover o desenvolvimento da nossa capital, que completa 88 anos neste domingo. E ver a cidade assim, avançando, é motivo de orgulho para quem vive aqui.